Ele será chamado pelo nome Emanuel. Acompanhe agora o Sabor da Palavra, uma reflexão do Evangelho Diário. Meu irmão, minha irmã, paz e bem, bem-vindo ao nosso Sabor da Palavra. E nesse último domingo do Advento, a liturgia entra em compasso de espera do Emanuel, o Deus conosco. Depararmos com as palavras do Santo Evangelho a revelação a José acerca da natureza da gestação de Maria e quem seria a criança que ela conceberia. Podemos notar dois acontecimentos muito importantes no texto sagrado. A justiça de José e a missão do Messias, Jesus, o Cristo. José possuía uma justiça muito singular às dos homens de seu tempo. Pois Maria, sua esposa, prometida, aparece grávida. E o que mandava as leis antigas era que Maria deveria ter sido denunciada e apedrejada por motivos de infidelidade. Porém, José não agem dessa forma ao decidir abandoná-la. Abandoná-la em segredo, às escondidas. O que pouparia a vida tanto da mãe quanto da criança. Por não julgar Maria com a mesma pressa que talvez teríamos, José é chamado de homem justo e patrono da Igreja Universal. Jesus é o Messias prometido e as palavras deixam claro. Porém, não o Messias esperado. Jesus vem para salvar o seu povo do pecado e não ser um libertador político, como um novo Davi. Sua missão será marcada pela doação total e pela misericórdia. Jesus é Deus no meio de seu povo, homem como nós. Homem das dores, mas acima de tudo, homem de Deus, que nasce em Belém, padece na cruz, triunfa na Páscoa. Sigamos a Jesus, Deus conosco, com proximidade, justiça e fidelidade. Meu irmão, minha irmã, até uma próxima. Um bom domingo, paz e bem. Você acompanhou O Sabor da Palavra, uma reflexão do Evangelho Diário.